O sequenciamento de DNA é o processo de treino. A ordem dos blocos de construção, ou bases, em um fio de DNA. Antes de podermos sequenciar o DNA, ele tem que ser cortado em pedaços menores. Que são inseridos no DNA de um plasmídeo. E depois colocado em células baterianas. Isso torna possível produzir muitas cópias dele. Pois as células bacterianas se multiplicam. O DNA é então isolado das bactérias e enviado para o sequenciamento. O DNA isolado é transferido para uma placa onde a reação do sequenciamento ocorrerá. A mistura de ingredientes é adicionada. Estas incluem bases livres de DNA, C, G, T, enzima. DNA polimerase e primérse do DNA. Basos de DNA modificadas marcadas com tags fluorescentes coloridas também são adicionadas. Estes são chamados bases terminator. Para iniciar a reação de sequenciamento, tudo é aquecido a 96 graus Celsius. Isso separa o DNA em duas cadeiras simples. A temperatura é então baixada para 50 graus. Isso permite que os primérseos de DNA se liguem ao DNA plasmidial. A temperatura é então aumentada para 60 graus. DNA polimerase começa a fazer uma nova cadeia de DNA. Adicionando bases de DNA não marcadas ao DNA alvo. Continua a adicionar bases de DNA até que uma base de terminação seja adicionada. Essas bases terminator foram quimicamente alteradas. Para que mais bases não possam ser adicionadas ao novo filamento do DNA. Quando uma base terminadora é adicionada, a enzima DNA polimerase. Para fazer o DNA aí se afasta do fio. Tudo é então aquecido a 96 graus Celsius novamente. Para separar o novo filamento de DNA do filamento original. Este processo de aquecimento e resfriamento é repetido várias vezes. Para produzir lotes de fragmentos de DNA de diferentes comprimentos. O comprimento de cada fragmento depende de quando uma base terminadora foi adicionada. Para ler a sequência do DNA, os vários fragmentos são separados por comprimento. Usando um processo chamado eletroforese. Um tubo capilar é abaixado em cada poço da placa e uma carga elétrica é aplicada. Isso faz com que as moléculas de DNA carregadas negativamente se movam através do tubo capilar. Cada capilar contém um gel poroso. Os fragmentos mais curtos do DNA se movem através do gel com mais facilidade do que os fragmentos de DNA mais longos. Como resultado, os fragmentos são organizados por tamanho, do mais curto ao mais longo. Quando os fragmentos de DNA chegam ao final do capilar. O laser faz com que as bases do terminador acendam. A cor é detectada por uma câmera e gravada. Cada base do terminador é rotulada com uma cor diferente. A florece verde, C azul, G amarelo e T vermelho. Os fragmentos de DNA mais curtos serão lidos primeiro, e os mais longos, lidos por último. A máquina de sequenciamento registra a cor das bases do terminador como uma série de blocos coloridos. Cada bloco colorido representa a base terminadora rotulada no final de cada fragmento de DNA. Ao converter as cores em letras, obtemos a sequência do nosso pedaço de DNA. Obrigado por assistir. Sou uma voz gerada por inteligência artificial. Se quiser usar minha voz o link está abaixo na descrição. Se você gostou então esmaga o like e se inscreva no canal. Aulas for you. O que é isso? O que é isso? O que é isso?